O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite irmãos, que a paz e a graça estejam com todos vocês, amém? Vamos abrir sem demora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos 1 até os versos, o verso 7. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, até aí. Não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, vamos fazer mais uma rápida oração, por favor. Querido Deus, diante de Ti nos colocamos mais esta noite, cônscios da nossa pequenez, e da nossa urgente necessidade de graça, e que esta graça esteja disponível aqui hoje, para salvar, para transformar, para edificar, para santificar, faz Teu reino avançar Senhor, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, mais uma vez, quero dizer que é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar com vocês, do Santo Evangelho de Cristo. E eu quero falar um pouco, sobre, um dos principais aspectos da salvação. O tema da minha mensagem é, salvos pela graça, salvação pela graça. Nós sabemos que um número enorme de pessoas estão, está aderindo a fé reformada, ou um novo Evangelho, um Evangelho que não conhecia. E muitos estão vindo de igrejas não reformadas, e muitas dessas igrejas, elas não conhecem a fundo, com precisão, o caráter da salvação. Aliás, muito da igreja brasileira, boa parte dela, não conhecem muitos aspectos essenciais da fé. Nós vivemos ainda, em uma profunda ignorância. E, só uma maneira de vencer a ignorância. João 8, 32. E quando falamos de salvação, de soteriologia, a doutrina da salvação, a ignorância ainda é maior. A maior parte da igreja brasileira, ela não compreende ainda a salvação pela graça. Ainda que professe com os lábios, a salvação pela graça, ou pela fé somente. Na prática, ela é uma igreja que confessa a salvação pelas obras. Ela tem a ideia de salvação por mérito. Precisa fazer, precisa praticar obras, para alcançar a salvação. A Bíblia diz que nós praticamos obras, porque já alcançamos a salvação. Porque foi nos dada a salvação. Jesus não nos salvou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E fato esse comprovado, por exemplo, quando em minha cidade, saímos com grupos para evangelizar. Nas ruas, nas praças, ou de casa em casa. E sempre nos deparamos com evangélicos. E é claro, nós vamos evangelizá-los. Porque dizer que é evangélico, no Brasil, não significa muita coisa. E na hora que nós vamos falar sobre o caráter da salvação, invariavelmente a maioria desses evangélicos evangelizados, vão dizer, eu preciso fazer, eu tenho que melhorar, eu tenho que orar mais, eu tenho que deixar alguma coisa. Nunca, nunca testemunham ou professam que precisam correr para Cristo. Ou que não foi pelos seus méritos, e sim pela cruz de Cristo. Infelizmente, é assim para a maioria. E consciente disso, eu quero trazer esta mensagem. A pergunta que todos temos que fazer aqui esta noite. Como Deus salva um pecador? Ou como um pecador é salvo? A maioria das pessoas de hoje, tem dificuldade quanto a isso, e vai convergir nas obras. Esse foi o grande trabalho de Lutero, na Idade Média. Assim como nos dias de hoje, todos entendiam que a salvação era por um ato, ou uma obra que alguém fazia. Engraçado que 500 anos se passaram, e esse continua sendo o grande trabalho de muitos pastores. Ensinar o sola gratia, ou sola fide. A salvação é pela graça e pela fé. O pano de fundo desta carta, o autor é o apóstolo Paulo, ele escreve da prisão em Roma, no ano 60 da era cristã. Ele está escrevendo aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Seu principal objetivo ao escrever a carta aos Efésios, assim como Romanos, era demonstrar o caráter da salvação. Que ela é uma obra exclusiva da graça de Deus, e que vem do seu amor, em eleger incondicionalmente indivíduos para a salvação. Esse é o propósito. Agora vamos entrar no texto. O capítulo 2, ele começa mostrando a condição do homem. Para que Paulo mostre o caráter da salvação, como a salvação se dá, primeiro ele tem que mostrar os objetos de salvação. O alvo da salvação, são os homens, e a condição dos homens. Por que eles necessitam de salvação? Ele não começa com o remédio, ele começa com a doença. Você também, para aprender porquê você foi salvo? Como você foi salvo? Ou porquê você que está aqui e não é salvo? Precisa ser salvo? Ou, como ser salvo? Você precisa saber quem você é. Qual o seu estado? Ou, a condição do homem, do pecador. Eis que Paulo vai fazer. Ele começa nos versos 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Até aí. Então veja só. Jamais compreenderemos a salvação, se nós não compreendermos a condição do homem. E Paulo começa dizendo, mortos em delitos e pecados. Essa é a primeira condição, esse é o primeiro detalhe, ou a primeira característica que Paulo revela da condição do homem. Ele diz que ele está espiritualmente morto. Ele não tem comunicação com Deus, ele está morto. Foi esta sentença dada por Deus no Éden. De todas as árvores do jardim podereis comer, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Porque o dia que dela comeres, certamente morrereis. O homem é um cadáver. O homem está morto. O que significa estar morto? Ele está sem comunicação com Deus. Não há um elo de ligação entre ele e Deus. No Éden, ele não machucou. Ele não se mutilou. Ele não se acidentou. No Éden, o homem morreu. Ele está morto. Ele está sem condições de se ligar a Deus. De ir a Deus. Sem condições de se comunicar com Deus. Sem condição de responder a Deus. Tal foi a consequência. Esse é o grande problema do evangelicalismo brasileiro. É o grande problema dos crentes modernos. É o grande problema da nossa sociedade humanista. Ela exaltou o homem demais. E colocou o homem num posto que não lhe cabe. A sociedade ensina que o mal está no meio, no ambiente. Mas a Bíblia diz que não. Na queda o homem se tornou um ser execrável. Abominável, maldito, perverso. A pior criatura que existe na face da terra. Um monstro. Uma fera. Porque com o pecado, ele morreu. Se degradou. Caiu. E é isso que ele vai tratar. Aqui nesses primeiros versos. Primeiro, está morto. Segundo. Segunda característica da condição do homem. Ele é escravo. Escravo do mundo. Do diabo. E da carne. Olha só. Ele vos deu vida estando mortos. Vossos delitos e pecados. Nos quais andaste. O termo andar aqui. Andar segundo. Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. E segundo. Andavam segundo as inclinações da nossa carne. Então, segunda característica. Éramos escravos. Ou o homem é escravo. Primeiro. Do mundo. Ele anda segundo o estilo. O pensamento do mundo. O que é o mundo? Não é o planeta. O mundo é o estilo de vida. É a cosmovisão caída desse mundo. São os pensamentos contrários a Deus. É uma filosofia anti-Deus. Anti-Cristo. Perversa. Imoral. Afastada de Deus. Corrupta. Esse é o estado do homem. Ele anda segundo o pensamento. Ele se sujeita ao estilo de vida. Mal. Perverso. São pessoas alienadas da justiça e da verdade. E estão em total rebelião contra Deus. Essa é a ideia. Veja esse mundo. Hollywood. Veja as artes cênicas. Veja a indústria cinematográfica. Veja a literatura. Veja a cultura. Veja as ideologias. Elas são contrárias a Deus. Elas são perversas. Corruptas. Essa é a condição do homem. Ele é escravo dessa filosofia e desse sistema de pensamento. Segundo, ele é escravo do mundo. Depois do diabo. É o que ele diz aqui. Andava um segundo princípio das potestades do ar. Os homens estão sobre os domínios do diabo. Estão presos por suas cadeias. São súditos de Satanás. Estão sujeitos a sua vontade. Essa é a condição do pecador, do caído. Ele vive uma servidão. Ele está aprisionado por cadeias que Satanás colocou. Ele é prisioneiro das trevas. Está sobre os domínios de Satanás. São cobaias presas nas mãos e nas garras de Satanás. E terceiro, Paulo diz que eles eram escravos. Não só do mundo, não só do diabo. Mas também da carne. O que é isto? São homens que vivem para satisfazer seus desejos pecaminosos. É o chamado hedonismo. Vivem pelo prazer. Vivem nos seus vícios. São escravos do adultério. Da fornicação. Da lacívia. Da glotonaria. Da cobiça. Da opulência. Da ostentação. Esse é o estado do ímpio. Do homem. Imergido na imoralidade. Na cegueira. No paganismo. Cego. Porque o Deus desse século o cegou. E anda sujeito a esse sistema caído. Primeira condição. Está morto. Segundo. Ele é escravo. Terceiro. Ele está debaixo de maldição. Porque o texto diz. Éramos por natureza filhos da ira. O que é isso? O resultado de estar nessa condição. Está morto. Ser escravo do mundo. Da carne. Do diabo. É que todos estão debaixo de julgamento. Debaixo do juízo divino. É isso que está em Romanos 1,18. Do céu se manifesta a ira de Deus. Contra toda a impiedade do homem. O que Paulo está fazendo aqui no verso 1, 2 e 3. É a descrição da completa perdição do homem. E que ele se encontra incapaz de resolver o seu próprio problema. Paulo quer tirar dos Efésios qualquer chance. De tentar salvar a si mesmo. Paulo quer tirar qualquer chance. De mostrar que há alguma bondade inerente do homem. Não. Ele está completamente perdido. Completamente cego. Isso é contrariando o que muitas seitas ensinam. Que nós não pecamos mais. Que não há mais pecados. Que há só falhas. Tropeços. Erros. Faltas. Paulo vai dizer. Não. Todos pecaram. E destituídos da glória de Deus estão. Não há um justo. Nenhum justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. O resultado. É que todos os pecadores. Não só são escravos. São iníquos. São ímpios. Não só obedecem as ordens do diabo. Do mundo. Da carne. Mas estão debaixo de uma sentença. Estão debaixo de julgamento. Estão à mercê da ira divina. Que será despejada. No inferno. Agora você entende? Por que nós pregamos? Por que evangelizamos? Por que eu prego? Pastor. Por que o senhor transpira? Grita? Soa? Se eu estivesse falando, lutando pelos seus bens materiais. Ou pela sua condição física. Talvez eu poderia ser ameno. Mas quando um pregador luta por almas eternas. Quando alguém sabe a condição aonde esse mundo está indo. Não é por uma falência moral. Ou financeira apenas. Ou social. Mas irão passar uma eternidade no inferno. Então temos que nos posicionar como Spurgeon. Que dizia. Você pode até ir para o inferno. Mas vai ter que passar por cima do meu cadáver primeiro. Tendo mostrado isso. Tirado qualquer esperança. De salvação própria no homem. Agora ele mostra o caráter. Da salvação. Ele mostra. Como essa situação pode ser mudada. Ele começa com a conjunção adversativa. Verso 4. Mas Deus. Aí vem o mas. Entretanto. Todavia. Mas. Deus sendo rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor. Com que nos amou. Como. A nossa situação pode ser mudada. Como alguém pode ser salvo. Ela se dá por um ato. Misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Como um homem pode ser salvo. Por causa da misericórdia. Como a situação de um homem caído pode mudar. Por causa da misericórdia de Deus. O que é isso? Não nos tratar. Como nós merecemos. Não nos dar. O que merecíamos. Misericórdia. Ter compaixão. De nós. Ter compaixão. Do pecador. É perdoá-lo. Irmãos. Precisamos entender isso. Senão. Não entenderemos a salvação. Nós merecíamos o inferno. Merecíamos a condenação. Merecíamos o desprezo. Merecia. Mas veja. Presta atenção no. Mas Deus. O que significa? Merecíamos o inferno. Mas Deus. Merecíamos o inferno. Apesar disso. Deus não nos enviou. Deus nos perdoou. Deus nos poupou. Estávamos mortos. Éramos filhos da ira. Escravos. Portanto merecíamos a punição. Mas Deus. Mas Deus nos poupou. Deus nos perdoou. Irmãos. Não somos salvos. Sem misericórdia. Se precisamos de misericórdia. É porque somos culpados. E não inocentes. Como que Deus salva? Não é porque Ele procurou. Bondade em nós. E ao encontrar nos salvou. Não é porque encontrou algo bom em nós. E tendo encontrado nos poupou. É que apesar de ter procurado. E não achado nada além de maldade. Então. Podendo nos executar. Ele nos poupa. Misericórdia. Misericórdia. Se a igreja brasileira aprender essas coisas. Ela se dobrará aos pés do Salvador. Em gratidão. Até no dia da sua volta. E viverá uma vida santa e pura. Porque agora entendeu. Que Deus não deve nada a elas. Pelo contrário. É elas que tem uma dívida eterna com Ele. Só estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós. Só fomos salvos porque Deus teve misericórdia de nós. O texto diz que a salvação também é um ato de amor. Qual é a causa dessa misericórdia? Você tem que se perguntar. Por que Deus resolveu ser misericordioso uma vez que era justo o castigo? Você tem que perguntar isso para Deus Gilberto. Por que Ele resolveu ter misericórdia de você se era justo te condenar? Por quê? Resposta. O seu amor. Mas Deus sendo rico. Verso 4. Em misericórdia. Por causa. Do grande amor com que nos amou. É por causa do seu amor. E não é só o seu amor. É o seu grande amor. Vou tentar explicar isso. Imagine que meu filho que está aqui presente hoje. Meu filho, minha esposa e meu segundo filho. Estão ali hoje. Vieram. Ele vem. E desobedece uma ordem que eu dei. Não é para você mexer no portão eletrônico. Nem no carro do papai. É uma ordem. Você não pode fazer isso. Eu saio. E ele vai querer mexer no carro. Liga. O carro da marcha ré. Dá contra o portão. Arrebenta o portão. Arrebenta o carro. Eu chego. E disse. Você me desobedeceu? Sim, desobedeci. Você pegou o carro que eu pedi para não pecar? Peguei. Agora você vai ser castigado. Você merece ser castigado. Não merece? Sim, mereço. E o que eu faço? Filho. Você violou a lei. Você desobedeceu o meu pedido. Você merece o castigo. Mas eu, papai. Vou ter misericórdia de você. Agora, por que? Ele pergunta. Papai. O senhor vai ter misericórdia de mim. Se é justo o senhor me castigar. Por que, meu filho? Por causa do meu amor por você. Exatamente isso que Deus fez. Foi por causa do seu amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigêneo para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tem a vida eterna. Ele teve misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. O seu grande, infinito, eterno, extenso, profundo amor que teve conosco. É um amor incondicional. Agora, Paulo mostra que Deus muda o nosso estado natural. Veja, estou te mostrando o caráter da salvação. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, a sua salva juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Agora, Paulo diz que Deus vai reverter o processo de morte. E vai mudar nossa condição. Então, o texto diz que estávamos mortos. Agora, para salvar Deus, tem que nos dar vida. O estado de condenação é chamado estado de morte. É chamado de morte. E o estado de salvação é chamado de vida. Agora, Deus, para salvar, Ele não vai simplesmente nos direcionar a uma religião. Direcionar ao ritual do batismo. A uma igreja. Não, 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 não. É preciso mais que descer as águas por imersão ou aspersão. Que profissão de fé. Que liturgia. Que igreja. Que participar da ceia. Que trocar a vestimenta. Não cortar cabelo. Busar sua saia. Jogar fora a televisão. Nada disso pode reerguer aquele homem morto. Nada que a religião proponha. Nem nada que Buda, Maomé, Confúcio. Nem todas essas seitas com usos e costumes. O homem está morto. E a única maneira de Ele ser salvo. É Ele ser trazido à vida. Doutrina que chamamos regeneração. Ele nos deu vida estando mortos. Ele vai mudar a nossa condição. O que é isso? Regeneração. Por que nada dessas coisas que eu citei pode trazer? Porque a obra de trazer o morto à vida. É uma obra sobrenatural. Acima do natural. Não é cada terra. É lá do céu. É de cima e não é de baixo. É uma obra que só o Espírito Santo pode trazer. Ressuscitando os filhos de Adão. Para nos torná-los filhos de Cristo. É isso que Ele fez. Regeneração. Essa doutrina o povo esqueceu. As pessoas estão sendo declaradas salvas. Porque fizeram profissão de fé. Batismo, etc, etc. Use costumes, saia, cabelos. O que está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. O que é uma nova criatura? O grego ali, nova criação. Deus, para você entender. O que é a salvação? Imagine quando Deus cria o universo. Lá em Gênesis 1. Os teólogos ensinam que Ele cria a partir do nada. A palavra latina ex nihilo. Do nada Deus cria a luz. Haja a luz. Do nada. As estrelas, os luminares, as águas. Os animais selváticos. Imagine quanto poder Deus não empregou. Não usou. Para do nada criar as galáxias. Os oceanos. Só o oceano índico, atlântico, pacífico, mediterrâneo. Possuem um octilhão de litros de água. Só um ser humano possui 60 trilhões de células. Só você tem 60 trilhões de células. Só o universo de uma ponta na outra tem 94 bilhões de quilômetros de anos luz. Imagina para criar tudo isso do nada. Quanto poder. Eu desafio você. Eu te dou dois minutos para criar essa toalha do nada. Sem nada faça ela aparecer. Imagine quando poder. Agora veja. O caráter da conversão. A conversão, a salvação. Não é trocar de religião nem de roupa. É a regeneração. Trazer o morto à vida. E como esse é feito? O poder que Deus usa para salvar um homem, regenerar. É maior que o poder que Ele usou para criar o universo. Porque o universo Ele cria a partir do nada. E cria o cosmos perfeito. Mas para salvar o pecador não é a partir do nada. É a partir de uma massa caída, corrupta, morta em Adão. E refazê-la a imagem de Cristo. O poder é muito maior. Pergunta. Esse poder te alcançou? Quando estão sendo declarados salvos, sem terem passado pelo novo nascimento. Sem ter tido o impacto da regeneração. Por isso temos comunidades inteiras, professando uma fé evangélica, mas vivendo como bodes. Porque não tiveram o seu interior transformado, regenerado. É isso que Paulo faz aqui. Nos deu graça. Agora ele vai mostrar a causa da salvação. Verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A causa, agora olha só, presta atenção. Ele fez tudo isso. Em um ato de graça. Pela graça sois salvos. Como é que você é salvo? É graça. Como é que você é salvo? É graça. Como é que você nasce de novo? É graça. Como é que você é perdoado? É graça. O que é isso? Do grego, haris. Favor e merecido, benevolente. É um presente que Deus concede. É um presente que Deus dá. Vem da voluntariedade, da incondicionalidade do amor de Deus. É pela graça. É uma obra cujo autor é somente Deus. É uma obra unilateral. É uma disposição benéfica em ajudar alguém. É graça. Você não é assim quando você está no supermercado? E o cara lá do rádio diz assim. Só agora, só agora, lá no corredor das caixas de chocolate. É de graça. O que é que você vai lá? O que é que você faz? O que é que você faz? Você só pega. Você paga. Por que é que você não paga? Porque é de salvação é assim. Você só se apropria. Só a recebe. Só a toma. Só a concebe. Porque Deus é quem a faz. Veja só. A misericórdia se compadece. A graça salva. Salva. Ser salvo pela graça é o oposto de ser salvo pelos méritos humanos. Os méritos que supostamente provém da bondade inerente ou do esforço extremo do homem. Entretanto, nossa salvação está em Deus e não em nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele não salva por causa dos nossos méritos. Mas apesar dos nossos deméritos. Graças a Deus que é por graça. Porque se fosse por obras. Os dez mandamentos nos dariam uma surra todos os dias. Só que Ele coloca aqui. Pela graça sou salva. Mediante a fé. O dono do supermercado é quem faz o chocolate. O dono do supermercado é quem oferece o chocolate. O dono do supermercado é quem dá o chocolate. E a fé? É o braço. Que pega o chocolate. É isso que Paulo está dizendo. A fé é o instrumento. Pela qual eu recebo. Essa obra da graça. Chamada salvação. Como Lutero dizia. Não é por causa do que eu faço. É por causa de quem eu creio. É isso que é pela fé. Não é por causa do que eu faço. É por causa de quem eu creio. Pela graça sou salva. Toma aqui é para você. Pela fé. A fé é só o braço que estende. E recebe aquilo que foi dado gratuitamente. Cujo eu e você não participamos. Essa fé aqui carrega o sentido de confiança. De esperança. Confiar no quê? Esperar em quem? Em Cristo. Romanos 5.1. Justificados. Pois mediante a fé. Temos paz para com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente. É até mais fácil ser salvo desse jeito. Não é não pastor. Jesus. Eu não sei o que o povo está entendendo. Como é que é? As religiões estão dificultando o caminho para o céu. É pela graça. Eu só recebo. Pela fé. E o texto diz. Isto não vem de vós. O que que não vem de vós? Salvos e fé. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. O quê? A salvação e a fé não estão em vocês. Vocês não são capazes de produzir. Essa fé salvadora não é uma coisa inerente do homem. Porque o homem está morto. E não há nada de bom nele. Isto não vem de vocês. Nem a fé. Nem a salvação. E vem de onde? Isso não vem de vós? É dom de Deus. É dado por Deus. É dado por sua graça. Tanto a fé. Como a salvação. É uma doação. Para você entender. É assim ó. É algo. Que nós não teríamos. Se não nos fosse dado. É algo que você não teria. Se não te fosse dado. E aí agora ele arrebenta. Ele joga um míssil. Ele joga uma bomba atômica. Nas seitas. Verso 8. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Se a glória toda dele. Do começo ao fim. A salvação. A salvação não pode vir de obras. Por quê? Porque mortos não trabalham. Não labora. Escravos não tem nada a oferecer. Para o seu dono. Nossas obras. Pelo contrário. São trapos de imundícia. Diz Isaías. Gálatas 2. 16. Diz. Sabendo contudo. Que o homem não é justificado. Por obras da lei. E sim. Mediante a fé. Em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus. Para que fôssemos justificados. Pela fé. Em Cristo. E não. Por obras da lei. Pois. Por obras da lei. Ninguém. Será. Justificado. Não adianta. Deixar o cabelo. Da dor de coluna. Torcicolo. Ninhada de ilêndia. Para com isso irmã. Que bobagem. Que dor de cabeça. Imagina. Condicionador. Meu Deus do céu. Sai. E não pode isso. Não pode aquilo. Isso não vai conferir salvação. Não adianta atravessar. 500 mil velhinhas ali. E atravessa na Avenida Paulista. Vai lá. Não tira no. Como é que chama aquela cidade? Tira dentes. Vai tirar dentes? Não. Cidade mais violenta de São Paulo. Não adianta obras de caridade. É pela fé. Agora Paulo termina. E eu termino. É outra coisa também. Que se parar aqui. Não ficou muito bom ainda não. Não ficou Paulo. Não. Não ficou. Agora ele vai dizer. A grande razão da salvação. Outra bomba. Nos humanistas. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros. A suprema riqueza de sua graça. Em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Isso aqui é uma doutrina. Que só a teologia reformada ensina. Nós temos uma igreja antropocêntrica. Exalta o homem. Diminui a Deus. Mas aqui ele está dizendo. Porquê que ele salva. Não é exclusivamente. Em primeiro momento. Por causa de você. Por causa de mim. Ele não salva por isso. Ele salva por causa dele. Ele é o alvo primeiro da salvação. Ele faz isso. Para a sua glória. Para o seu louvor. Para a honra do seu nome. Para exaltar a si mesmo. Glória a Deus. Para revelar. A toda a criação presente. O futuro. Passado. O quanto ele é bom. O quanto ele é misericordioso. O quanto ele é poderoso. Justo. Santo. Gracioso. E receber por isso. Toda a glória. É isso. Esse aqui é o 36.22. Diz portanto. Ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não é por amor de vós. Que eu faço isso. Ó casa de Israel. O quê? Não. Não. Mas. Pelo meu santo nome. Que profanaste entre as nações. Para onde fostes. É por isso que Deus salva. Porque no final. Ele recebe. Toda a honra. Toda a glória. Todo o louvor. Você viu em toda a minha exposição. Onde o homem apareceu ali. Que mérito. Ah não. Ele apareceu uma vez. Como um cadáver. Só isso. O papel dele é. Feder. Exalar. Fedor. Carnice. Esse é o papel. Ele está morto. E o segundo. E o segundo. O segundo ator da peça. É ele quem recebe destaque. A salvação é dele. Para a glória dele. Pela fé nele. Pela graça dele. Pelo amor dele. Pelo ato soberano dele. E no final. Ele e mais ninguém. Recebe glória. Amém? Queridos irmãos. Agora eu quero terminar. Irmão pode começar aqui no louvor. Tem alguém aqui que não é do Senhor Jesus? Tem alguém aqui. Que não entendia a salvação. Não sabia que ela era por graça. Que o homem não participa. Que ela só por meio da fé. Não sabia que precisa ser tocado pelo poder sobrenatural. Talvez. Você trocou de igreja. Mas não trocou de coração. Talvez você trocou de doutrina. Mas não teve o coração transformado. Não se fie na igreja. Não se fie na doutrina. Houve novo nascimento. Você teve encontro com Jesus. Passou da vida para a morte. Nasceu de novo. Como eu sei que eu passei da morte para a vida e nasci de novo. Como eu sei que esse poder maior que o poder de criar o universo me alcançou. Pelos frutos os conhecê-lo. Pelos frutos os conhecereis. Você mudou sua vida. Anda em justiça. Pratica obras de bondade. Você passou a odiar o que amava? O pecado. E passou a amar o que odiava? A justiça. Assim você sabe. Pastor eu não fui. Eu não sei. Deus talvez marcou esse dia. Para salvar você hoje. Para salvar você agora. Como? Cristo. Olhe para a cruz. Na cruz está o seu pecado. Na cruz foi feito. O que era impossível para você ser feito. Ele cumpriu toda a lei de Deus e toda a justiça. Ele levou o seu pecado. Pagou por ele e sofreu debaixo da ira de Deus. E agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creia. Vai até ele com arrependimento. E deposite sua confiança, fé salvadora, nos pés dele. Então ele pode te salvar. Feche os olhos. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Fale com ele agora. Fale com ele. Se você não tem certeza, rogue a ele. Que te salve. Se você tem. Rogue por um amigo, um parente. Diga Senhor. Salva meu pai. Salva meu filho. Salva minha mãe. Salva. Tantos, quantos necessitam. Não deixe que morram sem o perdão dos pecados. Sem que tu reveles Cristo a eles. Chore por eles. Ou chore por você mesmo. Senhor, eu não quero sair daqui, Senhor. Sem receber um novo coração. Sem ser transformado. Espírito Santo. Trabalha nesses corações. Eu não posso realizar essa obra. Homem nenhum pode. Igreja nenhuma pode. Pode esses ossos reviverem. Tu sabe, Senhor. Só o teu Espírito soprando dos quatro cantos. Pode dizer, ossos secos. Ouvia a palavra de Deus. Ossos secos. Revivei. É uma obra soberana. É uma obra soberana. Se há eleitos aqui hoje, Senhor. Chama-os eficazmente. Chama-os para essa graça. Chama-os irresistivelmente, Senhor. E dê a eles a paz que excede o mundo todo. A paz que o cigarro, a droga, o sexo, o adultério não podem dar. Que a paz de Cristo, enche os corações. No nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos. Reserva ainda um tempo para orar hoje antes de dormir. E trate isso com Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Todos que estão nos vendo. Eu trouxe alguns livros. Quem quiser, eu vou estar ali assinando. Se você não conseguiu comprar da última vez. Compre, eu estarei aqui embaixo. E você vai estar ajudando as nossas obras sociais missionárias. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe essa igreja. Deus abençoe suas famílias. Seu trabalho. Sua vida. Que você, irmão, tenha certeza da salvação. E que através de você, muitos outros venham a fé em Cristo. Deus te abençoe. Amém.